Muito bem, então agora a gente está chegando ao quinto chakra, o último elemento, que apareceu esses dias uma ótima tradução para Akash, Atmosfera, Atmosfera em português, é uma palavra muito boa para transmitir muito dos significados que o Akash tem, até porque o som acontece na Atmosfera. Depois da Atmosfera, o espaço sideral não é Akash, no sentido dos Panchamahabhutas, etc. Bom, mas isso já é um outro papo. O que o quinto chakra, o Vishuddha, tem a ver com a nossa existência? Qual é a função primordial dele? Primeiro era segurança física, segurança do Anamaya Kocha, certo? Segundo era a nossa capacidade de ter desfrute na vida, ter uma capacidade de reprodução, não só de sobrevivência, mas de reproduzir, certo? E envolve a nossa capacidade de desfrutar a existência, junto da parte da reprodução. A reprodução, na verdade, deveria ser uma forma de expressão da capacidade de a gente usufruir, usufruir não, é fruir a vida, gozar a vida num sentido mais amplo. Depois disso, a necessidade fundamental é, no terceiro chakra, a capacidade de expansão. Vocês vão ver muito a palavra poder para o terceiro chakra, mas poder, de fato, é uma palavra que pode ser, de alguma forma, aplicada, shakti, é uma palavra que pode ser aplicada para qualquer chakra, em algum grau. Mas o que é a natureza do Manipura fundamental é que ele é um chakra extremamente expansivo, quente, que nem um fogo se alastra, não encontra limites. Existe uma necessidade fundamental, animal, de estabelecer um território de sobrevivência. E essa territorialização acontece a partir do terceiro chakra. Esse território é meu, aquele território é seu. E daí vem a noção de poder, etc. Mas é uma noção de que você só no seu corpo e a sua família que nasceu de você não é mais suficiente. É preciso, de alguma forma, ter um controle, uma busca de uma relação com o território. Então, esses três chakras, eles envolvem uma relação bastante animal na existência. Onde eu, o gato que está ali, ou o coelho que está ali, que seja, todos esses animais vão desempenhar esses três chakras com uma grande importância. Eles são chakras animalescos. E precisam ser, em algum grau. O quanto que eles vão estar tamásicos e rajásicos é uma outra questão. Mas animalescos, nesse sentido, de que a gente compartilha isso com os outros animais abertamente. O quarto chakra, ele já é o chakra chamado chakra humano. Onde a questão do afeto se torna, digamos assim, um pouco mais evidente. E a gente poderia chamar ele de um chakra mamífero. Você consegue reconhecer nos mamíferos uma relação de afetividade que nos répteis, no geral, você não consegue reconhecer. Você não consegue ver um réptil lambendo o outro como uma demonstração de afeto. Mas você consegue ver um tigre fazendo isso. Você consegue ver alguns animais que têm uma capacidade de carinho maior e a necessidade de uma relação afetiva com a existência. Ok? Então, o quarto chakra é muita função do afeto. O quinto chakra é uma relação de comunhão com algo que vai para além de uma forma física. Então, a necessidade do quinto chakra é o chakra que a gente poderia dizer assim, o chakra onde a porta da espiritualidade a gente chegou ali. A gente consegue enxergar uma dimensão maior a existência. E a gente fala, a vida só com afeto, ela não está completa. Você pode estar com dinheiro, você pode estar com casa, você pode estar com comida, você pode estar com sexo, com filho, com afeto, com isso tudo. Ainda assim, a existência humana depende de uma relação de contorno maior. Esse contorno maior quem dá fundamentalmente é o quinto chakra. Ele é, não ainda a transcendência, mas ele é a capacidade de você ir além, ultrapassar a dimensão física e começar a encostar no lugar intangível. Então, ele é um chakra intramaterial e o intangível, ele é onde a gente manifesta muito a noção do imaterial como uma coisa que, por exemplo, o quarto chakra você já observa a respiração com muita facilidade, quando você está apaixonado, etc. Porque muitas emoções estão ali também. O quinto chakra é o que existe para além da respiração? O que existe para além do pranamayakosha, do manamayakosha? O que é aquela beirada do manamayakosha que está virando um vignanamayakosha? Que é um lugar onde existe a percepção de um conhecimento superior. No quinto chakra existe a percepção de um conhecimento maior. E é até onde a ciência vai. Depois do quinto chakra a ciência não pode mais ir, no conceito ocidental de ciência, não no conceito védico de chastra, etc. Porque o quinto chakra fecha os panchamahabutas. E nesse quinto lugar, é o lugar onde a pessoa ou ela aceita uma necessidade de um desenvolvimento espiritual ou o sexto chakra, da forma como é, do ponto de vista espiritual, não vai se manifestar. Ele pode se manifestar como inteligência, etc. Mas a gente vai ver no próximo sessão, que a tradução de inteligência para o agnachakra é uma visão muito pequena dele. Então, o vixuda, ele é o lugar onde a pureza se manifesta. Que pureza é essa? A pureza da matéria voltando a ser luz. Voltando a ser luz. Começando, eu não sei se vocês viram Kung Fu Panda, Mas na hora que o Ugui começa a virar flor, Aquele momento é o vixuda. É o momento de início da transmutação. Você ainda enxerga o Ugui, o carinha da tartaruga, etc. É, digamos assim, o mestre Udo, dali, daquele contexto. Você já enxerga a flor girando, você vê as duas coisas acontecendo, Mas ainda existe a matéria densa. E já existe uma manifestação do divino. Mas essas coisas ainda estão, Em algum grau, Se relacionando de uma maneira muito em transformação. É uma zona limítrofe. Ok? Então, função básica do vixuda, Permitir a gente o contato com a experiência divina. Ok? Muito bem. Agora vamos aos tamas, radias e sátuas da história. Então, no estado tamásico, Esse chakra, Ele vai falar, Não existe nada que não seja só material. O objetivo da ciência É desenvolver O máximo que a gente consegue no nanoscópio, No que existe, Para negar, Atenção para a palavra, Para negar a existência de algo espiritual. Nesse estado tamásico, A pessoa está buscando fazer com que A matéria ainda seja a única coisa que existe. A única resposta que existe. Ela está buscando resistir A natureza, Jamais a casca desse chakra, Fazendo, Não, apega lá a matéria e nega tudo. Vamos fazer todo tipo de filosofia, etc. E tal, Para combater, Atenção, Para negar, Para rejeitar, Para refutar, A existência de um algo além da matéria. Ok? No tamas radias, Isso vai começar a ter uma possibilidade de existir Alguma coisa em que só a matéria não vai explicar. Não vai poder chamar de Deus, Nem nada disso, Nada transcendental. Mas vai poder falar o seguinte, Olha, Existe uma fronteira que a ciência ainda não chega. E que algum dia ela vai chegar. Mas já existe o reconhecimento De que a ciência, o material, Não vai dar conta de fechar a conta final toda. Existe uma suave brecha ali, 2% da conta. No radias tamas, Existe um reconhecimento mínimo Da incompetência, Ou digamos assim, Da incapacidade, Para não ficar num tom pejorativo, Da incapacidade da ciência ser a resposta final. Existe a necessidade de algum tipo de desenvolvimento, Que aí vai ser chamado, Nesse estado de psicológico, Psicoterapêutico. Para que a pessoa consiga pensar no bem da humanidade. Então ele começa a pensar no desenvolvimento sustentável, Começa a pensar no que os netos vão precisar, etc. Porém, Ainda existe uma certa apego, Existe uma certa força ainda, Muito tamásica ali no radias tamas, De fazer com que a mudança de comportamento seja aplicada. Existe o discurso da mudança, Mas não existe a prática da mudança. Porque o tamas ainda retém a mudança numa forma prática. Ele ainda bloqueia, obstrui. No radias radias, Já começa-se a ver uma abertura maior Para uma mudança em prol de um mundo mais sustentável, De um mundo onde as pessoas tenham, Também além da ideia do desenvolvimento social, A ideia do desenvolvimento ecológico. Que é o estado ONU atual da coisa. É importante você gerar um desenvolvimento sustentável, Que as próximas gerações não sejam destruídas. Você começa a não olhar só para o seu umbigo, Não só para a sua nação. Você começa no estado rajásico desse chakra, A olhar o planeta inteiro e falar, Nós temos que controlar o desenvolvimento sustentável, Porque se nós não controlarmos o desenvolvimento sustentável, Vai todo mundo morrer no apocalipse ecológico. Ok? Então existe muito discurso de pavor ali ainda, De inquietação. Porque o estado rajásico, Ele é um estado inquieto. Bastante inquieto. Não tem nenhuma segurança, Não tem nenhuma tranquilidade no estado rajásico. É um estado muito de surtação. No estado rajás satwa, Já existe uma abertura de que, Existe um algo além, Que é a espiritualidade aqui. A pessoa já aceita ir e ver um Dalai Lama. Ela já aceita um discurso espiritualista cientificista. Ela já escuta um Maharishi Ayurveda. Ela já escuta tudo aquilo que ela fala. Eu vou só falar para vocês, Mas vocês não precisam tirar a carteirinha desse clube. Vocês não precisam se converter. Vocês não precisam nada nesse sentido. Vocês estão autorizados a continuar como cientistas. Mas aqui a gente está botando um cientista Num fórum de discussão. Vamos chamar transdisciplinar e espiritualista. Chegou no sátua. A palavra espiritualista tem alguma noção, Pelo menos, de aparecer no meio De uma convenção lá da ONU, etc. Aparecem alguns lamas, etc. Fala, não, só a ciência, só não cabe. No sátua rajás, O discurso científico, ele continua ali. Mas ele já não é mais a principal questão. Ele é o início da conversa. E a partir desse início da conversa, Você passa ali 10%, 20% do tempo conversando sobre aquilo. E aí você parte para o sátua no sentido, Olha, gente, O que a gente está aqui fundamentalmente para fazer, Depois de ter feito essa apresentação inicial, É mostrar para vocês uma prática. E aqui agora a gente vai desligar um pouco o PowerPoint. E a gente vai sentar e vai fazer uma respiração. Vai fazer algum tipo de prática, etc. Para sair da ideia do discurso E do convencimento do discurso Para tocar a experiência efetiva da pessoa. No sátua, a pessoa já está muito aberta ali. E ali, o sátua nesse chakra vai ser chamado de espiritualidade. Uma busca por um desenvolvimento espiritual. Ela vai estar buscando, Ela já não tem mais problema de usar a palavra guru. Ela já não tem mais nenhuma inquietação nesse sentido. Ela entende que ela precisa buscar, Não necessariamente uma religião, Mas um princípio de espiritualidade. Sem espiritualidade, a conta não vai fechar. Ela já desencanou da ideia de que a ciência é a mola mestre. Ela entende o papel da ciência, Ela valoriza o papel da ciência, E ela entende até onde a ciência vai. E de onde a espiritualidade deve, Digamos assim, Levar o barco dali adiante. Mas reconhecendo ainda, Não é que a espiritualidade, Ela joga a ciência para fora do barco. Ela só fala assim, Não, a ciência tem o seu papel aqui dentro também, Ela continua importante. E no estado iluminado, Essa pessoa, Ela tem uma capacidade pela presença dela, Chegar no lugar, E fazer com que pessoas, Que a princípio são radicais contra aquilo, Elas criam um choque energético, Um choque vibracional, Que a pessoa mesmo, Não querendo acreditar naquilo, Não querendo gostar daquilo, Aquilo mexe com a pessoa, Pode ser que ela negue, etc. Ok? Então, nesse estado iluminado, É o que a gente, no geral, Vai chamar de santos, Que você fala, Nossa, aquela pessoa passou por ali, E ela rebanhou o coração das pessoas. Porque é tanto a caixa disponível nessa pessoa, Que ela se sente em presença divina, Sem querer aceitar que a presença divina existe. Ok? Muito bem. Agora a gente vai para a terapêutica. Disso. Certo? No estado, Tamas, Muitas vezes, Não adianta cuidar desse chakra. Tem que cuidar dos outros. No Anahata, Ainda dava para você, Tipo, olhar ali, Mas nesse chakra daqui, No Vishuddha, A não ser que a pessoa esteja com um problema muito grande, De comunicação, Sensação de, Falta de, Capacidade de asfixia, Falta de sensação de, Apertando a garganta, Etc. E tal. O foco desse tratamento, Não vai ser primeiro nesse chakra. Porque ele é muito mais sutil. E depende de, Pelo menos, Os outros três, Estar minimamente ajeitado, Para você chegar ali. A não ser que seja uma questão, Muito específica da pessoa. Pelo menos, Os três primeiros. Os três primeiros, Eles ajudam você a poder acessar os três últimos. Os três primeiros minimamente resolvidos. Aí o Agniacacra, Então, Ixi, Aí já é muito mais sutil. Eu estou lendo, Eu terminei de ler esse daqui, Do capítulo 1 ao 5, Do que a gente está falando, Do Bhagavad Gita. Aromaterapia, Essas coisas mais densas, Para esses chakras de cima, Quando a pessoa está no estado tamásico, Tem alguma chance de funcionar, Porque é matéria. Então, Tamas, Vocês podem escutar também, Como uma terapia material. Certo? A pessoa vai ali, E faz uma, Um coral de música orgânica. Coisas que, Ela acha um saco, Etc. Mas tem alguém empurrando ela, Lá para dentro. Ok? Mas fundamentalmente, Você não está falando nada de espiritualidade para a pessoa. Você está falando para ela ir fazer aula de canto. Nem se é aula de canto gregoriano, não. Você vai lá para ela manifestar a área densa desse. Ou empurrar ela para lá. Chegou no Tamas Radias, Ela já consegue aceitar de que, Existe uma necessidade de comunhão. Então, Ela não está fazendo só aula de canto sozinha. Ela está começando a fazer aula de canto de, Uma coisa lá, MPB, Sertanejo, Não importa. Ela tem que gostar, Gostar o suficiente para tirar aquele Tamas dali. E aquilo ela, Esse dia a gente briga. Aí ela vai no karaokê. Você fala para ela todo dia, Toda semana ir no karaokê, Pelo menos uma vez. Ou alguém levar ela para um karaokê, etc. Mas a atividade do canto, Não estou te dizendo que ela é menor. Mas ela é densa o suficiente, Para ser uma atividade muito terapêutica para esse chakra. Que tem muito a ver com a ação da fala. Ok? No estado Radias Tamas, Aí você entrar com algumas terapias, Tipo, mais biodança, Algumas coisas que envolvem ela ter algum contato com o outro, Para além só do contato com a voz. Mas ter o contato com, Encostar com a pessoa, Ter a noção de comunicação com o grupo, etc. No Radias Radias vai ser já uma necessidade dela estudar algum tipo de psicologia de grupo. Muitas vezes uma constelação familiar, talvez essa pessoa já aceite. Talvez ainda seja um pouco cedo. Mas a ideia é que no Radias, Quando saiu o Tamas totalmente da história, Ela já está aberta a algum tipo de terapia social, Que não envolva necessariamente um toque muito material naquela questão. Entende? Por exemplo, Eu particularmente acho que a aromaterapia, Ela vai funcionar melhor no Radias Tamas, no Radias. No Tamas todo, talvez ela não aceite aquilo ainda. Seja uma coisa muito new age para ela, para a frentex demais. Se ela tiver abertura, tudo bem. Mas ali no estado do Radias, Ela vai estar querendo fazer com que haja discussão. Porque é da natureza do Radias querer estar certo. Querer que o ego esteja ali presente. Então ela aprender a discutir, E ela aprender a escutar o outro, Comunicação não-violenta. Comunicação não-violenta já é um Radias sápio. Mas ali, você fazer uma constelação familiar, Onde principalmente depois a pessoa converse. Depois da atividade em si, A pessoa precisa conversar. Expor. Falar. Falar. Tipo o Alcoólicos Anônimos, No sentido de que, Ela vai ali no início, Ela está no Tamas, etc. Mas o Alcoólicos Anônimos, Ela não vai até o estado do Radias Rádios. Depois, quando já vai para o Radias Sápio, Ele já entende que, A presença com aquelas pessoas, Já não é mais o que ele precisa necessariamente. Ele pode ir ali, Uma vez a cada, não sei quanto. Mas essa história de ir toda semana, etc. Ok? Por exemplo, a Ayahuasca também. A Ayahuasca é uma coisa que trabalha muito esse chakra. Os três de cima, na verdade. E as pessoas, muitas vezes, vão lá. E aí, por exemplo, o Daime, que usa muita música, Muita matraca, etc. Aquilo chacoalha um pouco a pessoa. E aquilo ajuda ela, depois, a poder falar, Comer bolo, etc. Conversar, 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 conversar. Conversar, depois de uma atividade terapêutica, É fundamental dentro do Radias Rádios. No Radias Sápio, Vai ter um pouco mais de importância para a escuta. Aí sim a comunicação não-violenta se torna um início. A comunicação não-violenta está no Radias Sápio e no Sato Rádios. Dependendo do nível de grau. Mas o primeiro contato com a comunicação não-violenta, No geral, a pessoa vai estar em um estado Radias Sápio. No sentido de que ela entende que ela precisa começar a escutar mais. Então esse chakra, quanto mais Sápio ele está, Mais ele sabe o que ele tem que escutar. E menos ele tem que falar o que a outra pessoa tem que ouvir. Mas a pessoa só fala quando a pessoa tem escuta por aqui. Então no Sato ali, em vez da fala, é a escuta da fala. Quanto mais Radias Sápio está, Mais a pessoa ainda vai precisar falar mais do que escutar. Quanto mais Sato Radias está, Mais ela vai precisar escutar do que falar. Então na comunicação não-violenta, Quando a pessoa já é um professor, um instrutor, etc. Ele escuta muito. E que capacidade de escuta ele tem? Mas no final, ele ainda de alguma forma está obrigado socialmente a falar alguma coisa. No Radias, dentro desse chakra, a fala ainda é muito importante. No Sato, a escuta vai ganhando importância. No Sato, a fala já, de vez em quando, tem alguma necessidade, Mas ele é pontual. No Estado Sato, a comunicação nesse chakra, Ele já se torna muito mais pela presença, E pela postura, e pelo comportamento. O seu comportamento ensina as pessoas. A sua presença meditando, A sua presença meditando, ajuda as pessoas a meditarem. A fala, ela é mais transmitida através da pura presença, Do que necessariamente da fala. A fala, ela é uma forma um pouco mais rude de comunicação. A nossa capacidade mais empática, telepática, Você chega ali na frente da pessoa com uma pergunta, E você fica ali com aquela pergunta, E às vezes a pessoa nem falou sobre aquilo que era a tua pergunta, A resposta vem na tua cabeça. Porque a comunicação, ela já está acontecendo num nível mais sátil. As palavras, elas são bem problemáticas para a comunicação. Comunicação sátil, ela fala, A palavra atrapalha, Na maior parte das vezes. O olhar, ele é muito mais poderoso. A presença é muito mais poderosa para comunicar, De uma forma mais precisa. No estado iluminado, Às vezes nem a presença física da pessoa é necessária. A presença energética da pessoa já é suficiente, Para aquela comunicação acontecer. E aí você sente teu guru perto de você, Você sente uma deidade perto de você, etc. Aquela presença é tão potente que ela já nem precisa Da densidade material para não se manifestar. Nesse quinto chakra, como ele já é akáshico, Aí a pessoa fica lá meditando no ashram, etc. E de vez em quando ela sente a presença e tal. Não chega ali te dando um discurso. Ah, isso é válido comentar aqui, Que a gente vai passar para o blog da vagueta daqui a pouco. A visão védica da coisa, É que a comunicação, quanto menos falada ela é, melhor. Quanto menos escrita, melhor. E dentro desse contexto, O que a gente chama de espiritismo no ocidente, Ela é uma versão entre o Tamas Rajas e o Satwa Rajas. O que a gente chama de espiritismo hoje em dia no ocidente, É uma terapêutica que dependendo do nível que a pessoa chegue, Ela vai provavelmente transitar entre o Tamas Rajas, Rajas Tamas, Rajas, Rajas Satwa, Que são o Satwa Rajas. Mas a ideia da cultura védica, É que a luz divina, Ela não precisa de mensageiro. A luz divina, Ela é plena e potente. Então até o Rajas Satwa, A gente está identificado com a matéria, Fundamentalmente. No Satwa Satwa, A gente fala, O divino, Ele é luz. O divino, Ele se precisar botar uma casquinha ali, Ela é pouco importante em relação a, Quanto mais Satwa vai ficando, Menos a necessidade de fala e de forma. Depende nesse chakra. Mais a luz, Ela é A presença divina. Mais Brilho acontece, Mais potência acontece. Vamos aos comentários. Só um segundo.